E aí meus bidos velocistas Eu vou começar a fazer um negócio aqui que eu não tinha feito antes Eu tentei fazer o primeiro episódio, mas eu apaguei sem querer E é um negócio que eu vou tentar manter aqui Que é gravar a minha reação aos minutos finais do episódio É que o meu celular assim, eu não aguento gravar 40 minutos Então eu não vou gravar a minha reação inteira, um episódio inteiro de The Flash Mas eu vou gravar tipo o final, porque o final geralmente é a hora que acontece mais coisa assim no episódio De a hora que acontece aquelas coisas de clímax para o próximo episódio De a hora que acontece aquelas coisas tipo, WTF, aquelas revelações tops Se você pensar em um episódio Flash, as melhores coisas aconteceram no final do episódio, tá ligado? Quando o Subtar foi revelado, na primeira temporada quando o Dr. Oz matou o Sisko e o Barry voltou no tempo, tá ligado? Então se você pensar, as melhores coisas acontecem nos últimos 10 minutos Então é isso que eu vou começar a fazer, tipo, bem coitadinho, né? Não 10 minutos, senão fica muito longo Mas é isso, eu vou fazer isso com todos os próximos vídeos de Arrow e Flash, beleza? Vamos lá terminar o episódio de Flash Kurt Weaver, Sheila Ignani, and I We stole the killcore malware program from Mounsye Deacon We sold it for billions Nooo 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 Ah No Ah 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 Listen, I know you feel wrong, Deacon, but that doesn't give you a right to take his life. Targeting. What the fuck? What was your bedroom? Call me Kilgore. Don't breathe. They're with my suit. Remote access complete. You put your voice in Barry's suit. There's gotta be somebody in Barry's suit. You know her. What did you put in the suit? I can't. Say if you're behind us at the hopper. Someone listening in. Get the foot. Guys, help me. Get it off. No, I can't get it off. That would be the deadlock. What the hell does he need to rap for, Cisco? He runs on water. He might lose his speed out there. What's he gonna do then? He might drown. You couldn't just put an oxygen tank in the suit? No. No. It's not an oxygen tank. What are the things doing? What? I'm sorry. Have we not faced an evil version of Barry before? My mistake. I'm sorry. I'm sorry. What? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. O que é isso? É isso? Não é isso? A game está super carigado, eu tenho a super carigado E a super carigado Não! Não! O que é isso? Você vai? Eu quero ver isso, não é? Alex, você vai, não é? O que isso significa, ou o que qualquer um de suas festas Você se despediu Ele vai bater a cara Foi o devôo Eu não era o único Então, boa sorte, senhoras e senhores A cidade central está chegando a ter suas mãos Exato Mas, continuando com ele, foi bonitinho Mas, vem comigo, raios amarelos, tá? Obrigado Tira uma mensagem O Jume é nóis da vida, tá ligado? Ai, esse sorrisinho desse negão me deixou com medo Olha lá! Default! Que outros? Não, tipo Será que foi a força de seleção de 6 meses atrás Quando foi chamar o Barry? Que deu, sei lá, alguns poderes? Ou... O Devon tá por trás de todos Vamos achar outros É... Talvez... É o que eu tô falando Será que ele tava por trás? De sei lá, quando a força de seleção foi pegar o Barry? Ou... Tá por trás, tipo, desses vilões, sabe? Tipo, você viu? O próprio cara ali falou que Ah, está tudo conectado, não sei o que E... E aí... E agora, esse... Devon... Cocô aí, falou que Tem outros Tipo, os dois sabem que tem outros por aí, tá ligado? Bom, próximo episódio, né? Bosta Então, galera É... É isso Eu não sei o que dizer sobre esse final Eu... Espero que vocês comentem aí O que vocês acham O que esse Devon tá planejando, tá ligado? Eu acho que eles vão fazer isso nos próximos episódios, sabe? Tipo, sempre trabalhar os mutantes Mutantes? A brisa Os metomans Ou robôs, como foi no primeiro episódio Que... Tem algo a ver com o Devon, né? Até chegar naquele ponto ali Que o Barry vai conhecer o Devon E aí o bicho vai pegar E aí o negócio fica top, né? Quero ver como é que vai ser tudo isso Como é que eles vão trabalhar o poder do Devon Mas... Comentando sobre o episódio Vamos falar aqui que... Mano... Eles realmente tão levando pra outro nível Esse lance do Flash Da série ficar mais... Cômica Mais engraçado Mano, esse episódio tipo Por inteiro você pensar Ele foi muito engraçado Eu até me assustei quando ele ficou meio sério No momento que... Aí ele se pistolou Ah, falando nisso Velho... Eu não esperava aquilo Eu achei que ela tava já mó de boa, tá ligado? E aí do nada ela... Você me deixou e não sei o que Eu falei... Como assim, tá ligado? É... Não deu pra gravar essa reação Mas... Eu fiquei tipo... Como assim, Iris? E cara... Vou dizer... Que... Acho que em muito tempo... Não, não muito tempo Mas tipo assim... Eu gostei da Iris mano... Eu achei que nesse episódio ela não tava nem chata Mas ela tava como... Ali como um par romântico do Barry, sabe? Daquele jeito ali... Querendo tratar sobre o relacionamento Não achei tão ruim ela tipo... Meio que... Liderar de uma certa forma a equipe, sabe? Eu senti pouco essa liderança Mas ao mesmo tempo senti ali Mas... Sabe... Não foi... Não me incomodou a Iris nesse episódio Entendeu? É isso que eu quero dizer Gostei muito do tom Se eles manterem dessa forma até o final Eu vou gostar Tipo... Tá muito diferente de todas as temporadas, sabe? Tá... Tá mais... Tá mais cômica do que a primeira, sabe? Pelo menos nesse episódio Eu senti muito mais... Eu nunca tinha visto o episódio do Flash tão cômico assim, sabe? O Flash sorrindo direto Ele rindo, ele fazendo piada O episódio começando com ele dançando Foi sensacional A cena em que ele leva aquele... A cena em que ele tá fazendo uma panqueca E ele joga a panqueca pra cima E aí ele faz um monte de coisa assim A panqueca ali em cima Ele fazendo um monte de coisa Ele volta Ele fazendo um monte de coisa E aí ele pega a panqueca Sensacional Tipo... Uma cena... Assim... Eu sempre quis meio que ver assim Tipo... Ele fazendo essas coisas Tipo... Enquanto alguma coisa acontece Ele faz outra, sabe? Muito legal Quero mais disso, sabe? Não necessariamente uma cena assim Tipo... Café da manhã Mas tipo... Pode fazer isso com outras cenas Tipo... Sabe uma cena que eu achei que ia acontecer isso? Porque eu já vi... Eu tenho um quadrinho que isso acontece É uma hora que ele tá na terapia E aí o Joe liga pra ele Aí ele fala assim Pô... Vou ter que ir embora Aí ele sai, tá ligado? E aí ele tipo... Ele sai... Né? E aí uns loucos Sendo que ele pega a bota É uma cena muito da hora Mas tipo... Tem uma cena em um quadrinho Em que ele tá com uma psicóloga E a psicóloga tá falando um negócio E aí ele vê assim na janela A polícia... A psicóloga fala uma palavra Ele sai... Vai... Resolve o negócio com a polícia Pega o ladrão Não sei o que Tipo... Tipo... Faz... Faz o que a polícia devia fazer Sabe? Mas ajuda a polícia E aí ele volta Pra terapia Como o Barry Allen Tipo... Ele foi pra lá... Ele saiu Virou o Flash Fez as coisas e voltou Virou o Barry Allen E aí quando ele chega A mulher nem percebe que ele saiu e voltou Tipo... Ela termina a frase, tá ligado? Aí você fica tipo... O cara é muito rápido Então seria... Eu achei que ele ia fazer Seria muito ótimo Aí eles ali conversam Então eles aí... Para o tempo Ele... Faz as coisas assim E salva o Joe E aí... Aí eles olham assim Ele... Era engraçado a cara de cansativo dele Tipo... Ele não queria saber aquele papo Com a... Com a terapia Tipo... Foi muito engraçado As metáforas que eles usavam Sabe? Pros casos Esqueci de falar no outro vídeo, né? Sobre a Caitlyn Que... Ela tá com algum problema de negação Que você vê que tem uma cena ali Que... Aí eles falam não sei o que Aí o olho dela... Não, 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 não Aí ela volta, né? Tipo... Mano... Velho... Que que vai dar na Caitlyn, sabe? Eu acho que é uma coisa Que eles tem que decidir logo Eu acho que eles tem que decidir nessa temporada Porque eu acho que eles tem que decidir na outra temporada Não decidiram Que é o que? Ou... Eles fazem a Caitlyn ficar logo... A Caitlyn virar logo uma vilã Nevaski Mano... Já era... Virou uma vilã e nunca mais voltasse a Caitlyn Ou ela fica com o Clegan de uma vez Já era, acabou, sabe? Eu acho que eles tem que decidir logo Eu achei que eles não decidiram isso na outra temporada Não decidiram Então... Pelo amor de Deus Decidam dessa vez, sabe? Ou ela vira Nevaski e nunca mais volta Ou ela... Consegue dominar Nevaski Já era, acabou, viu? Que ele até é final feliz Nós Decidam, pelo amor de Deus Senão... Tipo... Uma hora vai ficar cansativo, sabe? Então... Nessa temporada tem que decidir isso Mas... Vamos ver... Não sei qual é o plano dos caras Por mim Por seguir os quadrinhos Eu acho que ela deveria virar Nevaski e acabou, tá ligado? Mas... Como um cara que gosta da personagem Desde a primeira temporada Sabe? É uma personagem legal Que a gente gosta A gente não quer que ela vira Nevaski Então continua com a Caitlyn Então... É uma coisa pro seu deles decidir, sabe? Nem eu Eu ficaria muito na dúvida, sabe? Porque eu gosto muito dela Como ajudante ali e tal Achei hilário Eu rachei demais Eu dei um pause na cena e rachei Na cena que... Tipo... Os riscos meio que se toca da vida De que a... Quando a... A mina fala que tá tudo bem Não, tá tudo bem E aí quando ele chama a cigana A cigana fala que foi Ele fala só Você disse que tá tudo bem Não sei o que Aí ela fala mas tá tudo bem Aí ele fala só quando uma mulher diz que tá tudo bem Não está bem Aí aqui ele fala Amei Mano, eu rachei Eu rachei demais Mano, essa cena eu ri demais Eu não aguentei Foi muito engraçado, velho Tipo... Número 1 Quando uma mulher diz que tá tudo bem Não tá tudo bem Amém Eu vou ir Ah, uma coisinha Vocês perceberam que o penteado do Barry Do... Do Wally assim Tá meio... Tá meio Justin Bieber Não sei se vocês tocaram Tipo... O cara... Até quando o Barry voltou assim Tipo... Tirando quando ele tava barbudo Quando ele tira a roupa... A... A... Masca do Flash assim Da um... Beijo na eles no primeiro episódio O cabelo dele tá muito tipo... Caído assim, sabe? Assim ó... Tá bem assim ó... E aí... O Wally... O Wally também tava assim, sabe? Ele... Ele teve uma... Enquanto ele não virava o Flash O cabelo dele tava assim Aí quando ele virou o Flash O cabelo dele tava tipo... Enrolado, sabe? Não faz sentido É... É... Mó brisa tipo... O cara tá... Uma hora ele passa... Chapim depois não, tá ligado? Será que é pelo corte de cabelo? Eu não sei o que tipo... Mas se você perceber tipo... Tem uma hora que o cabelo desse Parece muito tipo... Liso assim... Justin Bieber, sabe? Jogado pra cá assim... Não tipo... Pro lado como antes ou... Sei lá... Ou do Wally tá mais enrolado, sabe? Não sei... Não sei dizer como... Mas... Que meio estranho, sabe? É só... É só pra comentar assim... Porque... Eu... Teve uma hora que eu reparei Fiquei boa... É... Bom... Já falei com vocês... Do vilão, né? Que... Que eles usaram mais um... Passo... Mas... Referente ao Levo e tudo mais... Que eu falei... Na hora que eu reagi... Tudo mais com vocês... Gostei... É... Foi... Foi irônico... Porque tipo assim... Quando a cigana voltou, sabe? Eu não achei que era a cigana que ia voltar... Eu achei que era o Harry... Que abriu o portal... E aí todo mundo ali... Eu quase não ia voltar... Do que a pouco... Chego assim... Não gente... Não sei o que... Parem as armas... Aí ele fala de um jeito muito engraçado... Não lembro qual é a frase... Mas foi uma frase bem engraçada na cena... E aí eles pararam assim... Eu falei... Harry... Harry... Terra 2... Terra 2... E aí... Cigana... Mas... Eu fiquei feliz... Eu gosto da personagem... Mas... É... Falaram que ela vai virar regular na temporada... Então... Gostei... Então... Voltando... Gostei... Do tema da série, sabe? Espero que eles continuem assim... Falaram que vai ser assim... Então... Continue divertindo desse jeito... Continue todo episódio tendo uma cena... Igual no começo, sabe? Do Barry zoando e tal... Até que... Me fez muito tipo uma nostalgia... Quando o Barry... Chegou ali com o policial... E ele meio que fez uma piada... Tá ligado? Ele meio que fez... Nossa que nojento isso aqui... Sabe? Tipo... Ele meio que fazendo piada... E eles chegam atrasados e tudo mais... Sabe? Aquele Barry cientista... Tomara que isso mostre mais... Né? Dele como cientista e tudo mais... E... Fazer as coisas de flash mesmo... Sendo cientista... Fazendo as coisas de flash mesmo... Sendo cientista... Achei engraçado... Tipo... Que foi o que levou a... A Iris querer fazer a terapia, né? Quando o Barry foi salvar o cara... Mano... Só falando aqui rapidão... A roupa dele é linda... Pelo amor de Deus... Não tá mais agora tão estranho... Tipo... De tá meio larga... Sem a camiseta dele... Tá certinho... Tá bonito... Tá muito lindo... Aquela amarela... Assim... Top... Gostoso... Gostei pra caramba... E é muito engraçado... Que aí ele tenta salvar o cara, né? E aí... Ele vai pro lado errado... Aí ele vai lá e... Tipo... Tira todas as coisas do carro, tá ligado? Aí tipo... Já é cansado... Tipo... Mas foi muito engraçado... E mano... Qual é a ideia do Cisco... De colocar aquelas coisas no uniforme? Tipo... Você percebe que todos eles questionam... Tipo... É uma sensação muito boa, tá ligado? Tipo... Mas e se... Mas se o Barry... Pedeva sair no meio da água, tá ligado? Aí eles... Aí a... Aí a... Tipo... Tipo... Muito simples... O cara bota um negócio em fábrio dele, tá ligado? Mas... Não... E aquele laser... O cara já solta um raio pela mão... Pra que soltar um laser? Não... Admit... Lembrou muito Homem de Fel... O cara fez assim... Aí tipo... Abriu um buraco... Saiu um laser no... No... Foi muito tipo... Homem de Fel aquela cena... Tava muito misturado... Tipo... Parecia muito Homem Aranha e Homem de Fel... Sabe? Ele olhando assim tipo... 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 Como se a roupa dele tivesse vários detalhes... Homem de Fel... Tipo... Mano... Brisa, tá ligado? Aí tirou a tecnologia... Foi que eles... Não... Não é que é top sem essas coisas... É isso... Concordo finalmente com a Iris... Mas é isso gente... Achei que a Iris foi... Bem nesse episódio... Não... Não fiquei com raiva dela... Gostei... Do tom... Continua assim... O tom tá ótimo... Nessa comédia pegada aí... Temos que subir mais sobre o Demo... Então deixa aí nos comentários... O que vocês acharam desse episódio... Quais são as suas expectativas... Para os próximos episódios... O que vocês estão achando... De isso tudo... Beleza? Então é isso... Se você é novo no canal... Se inscreve aí... Deixa o like... Se você não gostou desse vídeo... A gente se vê por aí... Beleza... Fala... É nóis...